e galera vamos lá mais um vídeo aqui para nós então já deixa o like se inscreva no canal hoje vou trazer informações importantes aqui sobre uma criptomoeda lembrando uma coisa bastante importante que não é dica de investimento para quem quiser investir fica à vontade beleza então outra coisa mais importante é se você quiser investir fica ao seu critério não tô incentivando ninguém investir beleza hoje vou trazer informações sobre a polygon certo matic hoje tá valendo que o supermercado aqui ó ó hoje é dia 15 do set às quatro e cinquenta e sete da tarde beleza tá valendo aqui ó 71 cents de uma valorização muito boa hoje tá bom ela iniciou aqui ó a 67 cents beleza e se você for comparar aqui moeda real o brasileiro cadê real brasileiro aqui ela tá 3 e 87 tá aumentando beleza mas galera deixa o like também digando demais deixa o like beleza ó vou trazer informações aqui um vídeo bem diferente aqui para vocês certo do que vocês estão acostumados em trazer militares de nfts beleza mas vamos lá ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó aqui em cima isso a dizem anuncia foco em web 3.0 e parceria com a polygon matic para entrar no metaverso e como você pode ver aqui ó a diz não ela anunciou agora nessa terça-feira aí certo a Disney é uma das campeões de entretenimento aqui mundialmente certo ela quer entrar no metaverso e anunciou a parceria com a matic a polygon então como eu falei para vocês a Léo eu vou comprar rios de dinheiro agora de polygon porque ou desculpa de matic porque essa moeda vai crescer pode crescer ou não pode mas a tendência dela aqui é crescer mas lembre-se o mercado tá volátil o mercado tá embaixo o Bitcoin tá lá embaixo o Bitcoin agora tá ok deixa eu mostrar para vocês aqui para você não chegar comprar rios de dinheiro e deixar lá em matic pelo amor de Deus tenha tenha dó no seu dinheiro ó o Bitcoin aqui ó deixa eu botar aqui em dólar só para vocês terem ideia certo em dólar que exatamente hoje tava lá no 21 21 dólar 21 mil dólares beleza 21 mil dólares então tá embaixo ainda do que eu acostumado que o Bitcoin a chegar a 45 a 50 mil beleza mas tá embaixo tenha muito cuidado aqui tá muito volátil esse mercado mas a Disney que anunciou a parceria aqui com essa criptomoeda para buscar crescimento da empresa de inovação mundial então eles quer entrar no metaverso galera quem tá no metaverso aqui para enfocar nessa tecnologia 3.0 aqui para gerar certo uma blog para gerar uma parceria com a blockchain aí o que eles falam é o seguinte certo uma nova classe de empresas certo tá sendo aberta tá sendo inovada ao questão dessa leve 3.0 e eles querem estar entrando também certo juntamente com o público dele convidando para a Disney nos próximos 100 anos 100 anos à frente beleza isso aqui o que a gente nem fala eu tô resumindo vou galera tô resumindo não tô lendo é então a gigante aqui divulga certo sua confirmação é o aplicativo aqui social 3.0 nós temos aqui eles falam um pouco sobre o projeto que eles vão estar criando certo dentro dessa rede blockchain que a polygon onde eles vão tá aí é roldando o projeto do metaverso a dentro dessa blog cheio beleza que essa blog cheio é sensacional como você pode ver aqui ó a gente tá fazendo direto vídeo sobre é aqui no meu canal sobre nfts mitad de tal e todos nfts baratinhos rodam tudo na blog cheio da polio então é muito rápido muito fácil de interagir nessa blog cheio e eu recomendo aqui beleza então tá aqui galera quem quiser ler o artigo vou deixar nos comentários o link fixado nos comentários porque não vou deixar na descrição vou deixar nos comentários beleza para quem quiser tá ali nesse artigo galera o seguinte eu já tenho aqui deixa eu falar logo especificamente para vocês ó galera o seguinte é é para falar para vocês aqui certo eu não tenho muito póligo aqui na minha carteira é aqui ó póligo eu tenho só 18 póligos e e bnb beleza tá aqui deixa aí mas é o seguinte é não chegue galera não chegue compre rios de dinheiro venda casa é para pagar aluguel tal certo não faça isso certo se você for comprar compre com consciência certo que pode dar bom ou pode dar ruim o mercado hoje tá bem volátil então essa moeda pode subir por causa desse anúncio essa moeda subiu certo como você viu aí tá subindo eu mostrei para vocês que ela iniciou a 60 69 já tá 71 certo e os últimos sete dias ela ela evoluiu aqui aqui aumentou 21 por cento nos últimos 24 horas ela evoluiu 4 por cento como você pode ver aqui beleza essa mulher tá por enquanto agora não é período de alta tá começando a subir agora ou galera como você pode saber ela pode subir pode descer é certo quero que vocês tenham consciência disso mas eu vou tá aqui aqui ó e eu mesmo eu vou tá rodando essa criptomoeda vou tá comprando mais mais matique aqui certo para rodar essa criptomoeda para ter mais para acumular certo e vai com o dia que essa criptomoeda aumente e eu tenho uma chance boa certo por enquanto aqui toda semana vou botar uma quantidade aqui para ver o que vai dar mas galera é o seguinte vim aqui só trazer essa informação aqui sobre a parceria com a Disney eu já estou começando a fazer novamente algumas informações como essa aqui no canal certo que é muito importante aqui no Twitter como você pode vir eu tô na aqui ó poliomatic beleza poliomatic tem aqui ó um ponto é um ponto 5 em mim um milhão de seguidores beleza então aqui é o Twitter vou tá seguindo logo de eles aqui é o Twitter original oficial deles aqui com verificação e se você descer mais um pouco aqui ó deixa eu descer mais um pouquinho aqui você vê aqui ó as tuitagens da Polygon deixa eu ver aqui ó aqui ó tuitagem da Polygon a Disney beleza a Disney aqui como você pode ver ó aqui não foi um retweeter não foi retweeter deixa eu descer mais um pouquinho aqui pronto esse aqui ó a tuitagem da Polygon que com a Disney ó a hashtag da Disney aqui e mais outras tuitagens aqui a galera retweetando aqui ó a parada com a Disney beleza como você pode ver ver aqui é uma parceria assim certo eles estão confirmando a parceria com a rede Polygon que a rede aqui coligada na da etéreo que ele quer uma rede muito mais barato que a etéreo né como você pode ver aqui então galera é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal certo se você gostou dessa informação e se você for roldar essa criptomoeda deixa nos comentários eu quero saber se você for se você for roldar também comprar uma quantidade boa certo deixa nos comentários que eu quero saber certo Bora ver quantas pessoas vão estar rodando essa aqui para o melhor lembrando que é um investimento para longo investimento futuro investimento para roldar é um investimento de holders beleza para você tá e deixando acumulando na sua carteira que vai com o dia suspenda mais vai com o dia a Disney começar começar a utilizar essa criptomoeda e ela aumente o preço aí vai ficar bom para nós beleza então tudo são hipótese certo mas a os anúncios pode se influenciar o mercado de criptomoedas também beleza tamo junto tá ligado que é só o começo e valeu